Vamos ao Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Três paquistaneses foram atraídos por um falso anúncio de venda de carros. Eles acabaram torturados e roubados por traficantes na Baixada Fluminense. Rodrigo Assis, o amor está no ar. Vai, meu filho. Boa noite, Cici. Boa noite, Elenco. Muito boa noite a você de casa. Pois é, se querer, esses três paquistaneses, eles foram atraídos aí para uma emboscada através de um falso anúncio da venda de um carro publicada na internet. As vítimas que viram aí as fotos do veículo através desse site se interessaram e marcaram para ver o carro pessoalmente. E foi nesse momento que eles foram atraídos aí para uma comunidade conhecida como Piscina do Zé que fica no bairro Vila Santa Tereza, em Belforrocho, aqui na Baixada Fluminense. No local, eles foram rendidos por traficantes que dominam aquela área e mantidos como reféns por cerca de seis horas. Durante esse período, eles foram torturados, roubados, obrigados a realizar diversas transferências bancárias e a passar todo o limite dos seus cartões de crédito. Quando os vagabundos não tinham mais o que tirar dessas vítimas, Os criminosos, Siqueira, fizeram uma foto desses três paquistaneses e, sob a mira de uma arma, enviaram para os familiares deles pedindo ainda mais dinheiro. Depois de toda essa sessão de tortura, as vítimas foram libertadas. Eles procuraram uma delegacia e registraram o caso, o que acabou facilitando para que a polícia pudesse identificar os integrantes dessa quadrilha. Até o momento, foram identificados dez criminosos e cinco já foram presos, Siqueira. Os cinco presos são o Cássio de Oliveira Júnior, o Leandro dos Santos Carvalho, o Max Alves de Almeida, o Renato de Trini Pereira e o Tales Marques de Oliveira. Nós estamos mostrando a carranca desses vagabundos aqui em rede nacional. Então, você que possa ter sido vítima desses trastes, procure a delegacia para fazer o registro de ocorrência do caso, porque isso dificulta a saída desses vagabundos da cadeia com tanta facilidade. O delegado responsável pelas investigações, Siqueira, é o doutor Evaristo Magalhães, da 60DP de Campos Elíseos, em Duque de Caxias, e ele também já conseguiu identificar outras vítimas desse grupo criminoso. Rodrigo Assis, direto do Rio de Janeiro, para o Alerta Nacional. Obrigado, Rodrigo. Doutor Evaristo, uma salva de palmas para ele. E aí, já está inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né, para você receber atualizações de tudo que a gente faz. Aqui rola notícia, fofoca, história, mágica, porrada, títulos, colhação, facada, tudo que tu presta, o que tu presta também. Está aqui no nosso canal.